Com o fim da liminar, aumenta a importância da portaria 597. Quer entender melhor? Beleza. Nos siga aqui, fique conosco até o final, faça sua inscrição, deixe a sua curtida e também deixe o seu comentário, além de compartilhar esse vídeo. Meu nome é Jamison Ferreira, sou consultor em saúde e criador de conteúdo digital. Vamos lá. O ministro Barroso revogou hoje, dia 15 de maio, parcialmente a sua liminar que impedia a aplicação da lei do piso. Bom, com essa revogação parcial que será votada no dia 19, torna-se viável a separação dos R$ 7,3 bilhões a serem aplicados em nove parcelas a partir de maio até dezembro. Lá em dezembro vai ser pago duas vezes, ok? E também a complicadíssima, questionadíssima portaria 597. A portaria 597, ela trouxe tudo o que os municípios têm pesadelo. Qual é o pesadelo dos municípios? É se a gente for levar a sério as informações dos Seneis, a gente nem vai se encontrar no Brasil, porque tem Seneis que está desatualizada há muito tempo. Tem Seneis que não representa de longe a realidade dos municípios, dos serviços e dos profissionais. E aí, a portaria 597 atualizou o pesadelo dos gestores. O que é o segundo pesadelo? É a declaração dos valores. Tem muitos municípios que pagam um valor, recolhem outro e não pagam o INSS, a Previdência. Tem município que sequer tem todos os profissionais cadastrados. Tem município que tem valores desatualizados ou paga mais de acordo com outras gratificações. E isso pensando em quem trabalha 40 horas. Quem trabalha menos do que 40 horas está começando a arrancar os cabelos. Por quê? A portaria 597, ela traz o cálculo, né? Como é que foi feito o cálculo? Baseado no valor médio da força de trabalho em um cenário de 40 horas semanais. Lá na redação da portaria, tanto na portaria quanto na introdução do anexo, explica isso, né? Considerando o cenário médio de 40 horas, considerando a média de valores aplicados e as informações da RAIS, que é o documento que gera todas as estatísticas de trabalho de quanto você paga, quanto você recolhe. E alguns dados do CENES, o Ministério da Saúde analisou uma série histórica a partir de 2021, na qual se verificou em média o valor pago e as suas disparidades por município. Lembrando que nem todos os municípios têm todas as informações nesses dois sistemas base, tanto no CENES quanto na RAIS. Com a revogação da liminar, a portaria 597 aumenta de responsabilidade e joga no ventilador tudo o que muitos municípios escondem, que é a gestão do CENES, apesar de ser... A gente pode navegar em muita coisa no CENES hoje com acesso público, tranquilamente. Só que muitos profissionais de saúde sequer lembram de se pesquisar como estão no CENES. Como estão registrados, qual é a sua carga horária, tipo de vínculo, como é que você está, se está atualizado ou não, se todos os seus vínculos de trabalho estão lá. Porque o CENES é que mostra o esqueleto do sistema de saúde. E é a partir do CENES que vários outros sistemas se comportam. Sistemas de financiamento, sistemas epidemiológicos. E para o desenho da portaria 597, que ela está sendo muito questionada, porque a redação dela não é transparente, ela não é didática, ela escancarou que essa diferença de valores entre municípios de porte similar é devido à baixa qualidade de informação que é responsabilidade de quem? Secretários municipais de saúde, secretários estaduais, gerência de distrito e gestão de serviços de saúde. Então, com a revogação parcial da Aliminar, que ainda será votada dia 19, nós temos que aumentar a pressão para melhorar e alinhar a qualidade dessas informações. É necessário que os municípios revejam se há coerência nesses dados para que o valor a ser pago pela portaria 597 se aproxime da sua realidade. Lembrando, quais são os outros traumas e medos referentes à portaria 597? Ela não é para pagar integralmente ninguém. É uma assistência financeira complementar. Ponto um. Ponto dois. Ela foi pensada e desenhada a partir de uma média de 40 horas semanais. E aí tem muito município com muita situação criativa. Contratos de 20 horas, concursos de 20 horas. E como é que está pensando? Pessoal, apliquem a representatividade nisso, né? Se está sendo pensado para 40, vamos calcular 20. É mais fácil. Por quê? Quando você tem a validação do piso, você tem aquele valor pensando em 40 horas. Ok? E aí aplicar qualquer percentual menor do que ele, regra de 3 resolve. A questão é, será que as informações disponíveis hoje pelo seu município, analisadas hoje, refletem a realidade do seu serviço? Lembrando, tem município que tem estabelecimento de saúde novo, trabalhando, funcionando, que sequer está inserido no Senes. Então, vocês enfermeiros que estão nessa situação, técnicos de enfermagem e auxiliares, vocês são invisíveis para o Ministério da Saúde, assim como para qualquer outro ministério. E essa portaria não lhe abrange. Por quê? Você não está registrado no Senes, nem sequer o seu estabelecimento. Então, fica a dica, antes de soltar foguetinho e palminha, a gente tem que fazer esse raio-x, pensar de forma crítica e fundamentada, para aí, sim, começar a analisar o cenário e depois os impactos. Espero que você tenha gostado desse vídeo reflexivo sobre a suspensão da liminar e os impactos na gestão e também para os profissionais da enfermagem. Repasse esse vídeo para todos os seus colegas, para os seus municípios parceiros, estude realmente. Aqui nesse vídeo, a gente já está fazendo uma série sobre o piso da enfermagem. Então, assista os outros vídeos, divulgue, se inscreva, deixe o seu like, o seu joinha, e deixe o seu comentário. Ajude a fortalecer aqui o canal. A gente se encontra num próximo vídeo.